E aí, eu vou ver os dois, vocês vão começar a bater estupida. Eu sou a Marta Pum, e sejam bem-vindos a mais um jogo. E hoje eu escolhi Fears to Faton, Faton, eu não sei falar inglês, vocês sabem. É um jogo de episódios de terror psicológico, onde cada episódio conta uma história narrada por aqueles que sobreviveram. Mano, eu tô chadeirado. Ó, eu vou começar por esse aqui, Iron Bear, que é o mais novo. Tá mais em alta. Aí, se vocês curtirem, eu jogo os outros, tá bom? Então, vamos nesse aqui. Ei, eu notei que você está solicitando envio de histórias enquanto eu via um youtuber jogar. O que é? O que vou dizer agora aconteceu quando eu tinha mais ou menos 24 anos. É meio estranho contar isso pra alguém por causa da situação bizarra e absurda que é tudo isso. Mas acho que fazer isso pode me ajudar a processar essas memórias. Eu sabia que compartilhar essa história em qualquer outro lugar seria uma ideia idiota, porque as pessoas diriam que eu estava mentindo. E quando eu escrevo isso, digo que foi a experiência mais assustadora da minha vida. Dá pra já repensar, aqui tá meio escuro ainda, né? Dá pra eu repensar, gente? Não sei, tô começando a ficar meio... Eu sou Jack Nelson, tive um pequeno emprego como guarda florestal em um parque estadual. Eu era vigia de incêndio de uma das maiores florestas do Noroeste Pacífico. Quilômetros e quilômetros de floresta densa gerida pelo serviço florestal. Eu tinha um salário que me permitia sobreviver, mas eu não tinha dinheiro para restaurantes, roupas bonitas, etc. Minha maior conquista foi poder comprar um trailer pra mim, com muita ajuda financeira de meu pai. Aquele trailer foi a única coisa que eu podia chamar de casa na época. Naquela vez, fui transferida de um posto avançado a outro por circunstâncias oficiais. Não era problema, já que eu morava no trailer e gostava de viajar. Me despedi, fui para um novo local de trabalho. Era uma viagem de duas horas. Ah, tá contando a história. E aí a gente vai ver a história. Vou dirigir aqui, mano. E tá na paz e achei, sente meu poçante aqui. Ó a plaquinha ali, ó. Não sei. Só vai. Mó vibes, mano. Para ler mensagens. Então, você chegará numa sexta-feira. Só estacionar a caminhonete nos fundos do parque de Cascalho, lá no portão. Beleza. E a partir de lá, você vai estar a pé. Pegue a trilha de Gold Creek. De lá, você vai demorar algumas horas até chegar na sua torre. Beleza, valeu. Você vai provavelmente ver o Billy no portão. É só mostrar seu ID. Como que tá ainda? Ainda caminha. Vou decidir estourar um pneu justo hoje. Não é tarde? Se eu não morrer de fome, eu te chegar. Vou ficar bem. Você já passou de Rosenberg? Não, por quê? Não, por quê? Não, por quê? Eu vivi uma vida muito solitária. Isso ajuda a acalmar minha mente. Afastar as memórias. Olha, eu tô dirigindo bem, mano. Tô dirigindo bem, mano. E tá vindo um caminhãozão ali, ó. Não vai bater em mim, não, moço. Tá tranquilo, tá suave, tá suave. Eu sempre amei o ar livre. Também gosto de ar livre. Só de estar cercado pela natureza me dava uma felicidade. Depende, às vezes tem uns mosquitos que olha só por Deus. Eu sempre me senti em casa quando estava na floresta. Ó, mensagem. Vamos ver. Eu lembro que tem uma lanchonete passando por Rosenberg. Ele tem o melhor hambúrguer da cidade. Você precisa experimentar. Eu realmente podia comer bem antes de começar a trabalhar. Obrigado, ok? Tá, mas... Ele só queria me falar da lanchonete? Eu vi a lanchonete de que a Carla estava falando. Ah, é lá. Aqui, ó. Rosenberg, não é? Aqui. Aqui. Aí sim. Agora eu tô no lugar certo. Agora eu tô no lugar certo. Deixa eu estacionar meu trailer aqui. Meio torto, como na vida real. Porque eu faço isso na vida real também. A gente vai estacionar meio torto. Mas tudo bem. Vamos lá comer um hamburguerzinho. Olha, rapaz. Tô feliz que eu vou comer um hambúrguer. Era tudo que eu queria. Olha só. Ah, até que tá bom, gente. Não tá tão ruim. Oi, tio. Olha o hambúrguer aqui. Parece ser bom. Bem-vindo ao restaurante Tim River. Como você está hoje? Bem, e você? Fique à vontade para sentar onde quiser. Eu vou te acompanhar. Tudo bem, obrigado. Quero sentar aqui, mano. Você já vai trazer pra mim? Boa noite. Sou a Bárbara. Você está pronto para pedir? Sim. O que você gostaria de hoje? Um cheeseburger com batatas fritas? Sanduíche de queijo grelhado com anéis de cebola? Um sanduba de almôndega com negantes de frango? Mano, aqui só tem coisa boa. Mas eu quero sanduíche de queijo grelhado com anéis de cebola. Gostaria de beber alguma coisa? Uma coca grande. Perfeito. Mais alguma coisa? Só isso. Ótimo, eu vou trazer a comida assim que você estiver pronto. Me chame. Se precisar de alguma coisa. Chamo sim. Olha, mano, o atendimento aqui é bom, hein? Tá gostando. Tô me sentindo bem atentida. Eu sempre tive esse hábito de eu não ler. Porque eu tava falando com vocês. Hum, eu posso lá um... Eu preciso muito mijar. Eita, rapaz. Tá. Preciso ir no banheiro. Vamos aqui no banheiro. Gente, agora que eu lembrei que eu sou um vigilante. Eu faço xixi em pé? É só apertar... É que é muito engraçado fazer xixi em pé, gente. Meninos, é muito engraçado. Pô, tem 10 litros, mano? Até que eu miro bem, hein? Terminei. Vamos lavar as mãos, né, meu filho? Ele lava a mão nos escuros. Tá, beleza. Vou secar as mãos. Aqui temos o serviço completo, né? Lixo? Não, lixo. Beleza. Já usei o banheiro. Fechar a porta, né? Que eu não sou mais educada. Voltarei a sentar pra esperar o meu pedido. A moça tá demorando, né? A moça tá vindo com o meu pedido lá, ó. Ai, gente, não vejo hora de comer. Não vejo hora de comer. Isso, moça, me traz. Taca aqui. Taca aqui na mesa. Taca aqui na mesa. Taca aqui. Obrigado, viu? Que delicinha. Olha, eu tô consumindo. Top, 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 top. Comendo minha... Eu percebi que ficaria um bom tempo sem uma refeição dessas. Talvez ele tenha falado isso. Eu estava observando minhas cebolas. Mensagem. E você acabou... Indo como foi? Estou aqui. Tô comendo ainda. Tá muito bom. Oi, moça. Eu vou comer ketchup também. Não, mentira. Tá, já comi. Te falei. Você gostou da comida? Sim, estava ótima. A conta, por favor. Obrigada. Você vai trazer a conta pra mim. Eu tenho dinheiro pra pagar? Uou, sim. Indo pra casa, te mando daqui a pouco. Ah, mas o que eu falei? Essa comida me lembra. Você deveria me mandar aquela receita de caça... Aqui está sua conta. Seu total é seis. Pagar seis e quinze por cento de gorjeta. Vou pagar as gorjetas, porque lá na gringa tem que pagar, mano. Sinalar, xinga a pessoa. Valeu, 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 valeu. Deixa eu continuar lendo a mensagem? Você deveria me mandar aquela receita de caçarola da qual eu estava falando. Eu talvez tenha a chance de conseguir me emergir na arte da culinária, na nova vigia. Uou, sim. Indo pra casa, te mando daqui a pouco. Beleza. Eu posso responder? Pelo jeito, não. Mas tudo bem. Ok, vamos embora. Já comemos. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Voltar pra minha caminhonete. Que chama um trailer. Você vê que eu nunca andei de trailer, gente? Só em sonho. Só em sonho já. Ok. Ai, eu fiz errado. Desculpa, desculpa. É que pra ligar, tem que ir pra frente e depois tem que ir pra trás. Ai, batia alguma coisa. Eu dirigi igual a um idiota. Não, dirigiu bem. Eu dirigiu. Eu falei, eu dirigiu. Tá tudo preto. Era pra tá tudo preto? Oito horas da noite. Oh, baby, come. Oh, baby, come to see. As arvorezinha. Eu quero incluir a localização desse parque. As arvore... Eu vou cantar pra vocês já que eu não posso botar a música que eu acho que não dá por causa de direitos autorais. As arvorezinha. As arvorezinha. Mas não quero... Eu não li, desculpa. Será que eu tenho que parar aqui? Eu não vou, mano. Eu deveria parar aqui? Acho que não. Eu vou seguir o caminho. Eu passei pela trilha primeiro. E daí? Eu sou obrigada a voltar? Eu não tô entendendo. Eu fiz alguma coisa errada? Eu não prestei atenção. Tá, eu acho que eu tenho que... Eu tive que voltar pra trilha. Tá? É... Como é que nós volta? De ré. Nós consegue, nós consegue. Nós dá um jeito. Eita, rapaz. Eu... Eu... Eu devia ter pegado leve. Mano, será que eu tô fazendo... Será que eu tô fazendo certo? Tô voltando. Eu nem sei onde é que eu tô batendo. Ó, tô voltando. Será que era pra voltar? Acho que tem que entrar aqui, mano. Não, não tem ninguém aqui. Poube perdidinha no jogo. Por que não presta atenção? Tá bem escuro aqui, hein? Gente, eu acho que não tinha nada a ver, véi. Assim, eu não tenho uma lanterna, um mapa. Não tem nada. Não entre. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou entrar. Então, eu acho que aqui é a trilha. Será que eu deveria ter entrado... Com o negócio? Não. Que isso, moço? Pra que me assustar desse jeito? Meu Deus, você me assustou. Pensava que você era um deles. Você me assustou. Que o senhor tenha piedade. De qualquer forma, eu posso oferecer sua licença, por favor? Ah, eu não sou um acompanhante. Eu sou o novo vigia de incêndio que foi transferido e me falaram pra informar aqui. Isso tá certo. Eu não sabia que estávamos contratando nessa temporada. Espera aí, deixa eu checar isso. Ele vai checar, mano. Mano, ele veio um susto. Eu não tava preparado. Tá, ele tá checando. Checou? Ok, mano. Você tá pronto pra ir. Vai pra torre 11. Beleza, então, irmão. Pede desculpa pela confusão. Tive a impressão de que a torre ficaria sem pessoal durante a temporada. Mas aqui estão suas chaves. Boa, peguei chaves. Deixa eu abrir o portão da trilha pra você. Beleza. Mas daí eu vou ter que ir lá pegar meu caminhão, né? Eu vou lá pegar meu caminhãozinho. Pera aí que eu já vou. Será que ele vai abrir... Ele vai abrir os dois? Não, não abrir os dois, não. É pra eu ir a pé? Já que você está chegando tão tarde, talvez precise dessa lanterna para alongar a trilha até esse ponto de vigia. Achava que eu iria precisar de... Obrigada. Toma cuidado. Pegue isso. Pegar a lanterna. Bem-vindo a Iron Bark, amigo. Agora se tratando de nossas funções, quando você chegar à sua torre, certifique-se de fazer seu primeiro boletim meteorológico no seu sistema. Apenas para que possamos saber que você chegou em segurança. Se for preciso, pode contatar a Torre 12 durante o trabalho. Ele é gente boa. Ele vai ser seu contato mais próximo em caso de alguma emergência. Obrigada, Billy. Tá. Não. Eu já falei com ele. Não, não, nada, nada. Só um conselho, não vá muito para o norte da sua torre. Por quê? A floresta é perigosa por aí, mano. Linces e ursos. Animais selvagens. Entendido. Tá, mas eu tenho que ir a pé. Eu pensei que ele estava tentando me assustar, mas ele estava com uma cara muito séria. Gente, eu acho que é a pé, porque... Ai, eu joguei fora a minha bela alterna. Ai, é para usar... Roberta, sua pamonha. Calma, gente. Estou com pequenos problemas técnicos. Tá, eu não entendi, mano. É... Eu não podia abrir... Ai, é a pé mesmo, mano. Ai, vou ter que ir no escurinho. No escurinho. No bikes, only ursos. Só cavalos. Fique na trilha. O que é isso? Ah, um bagulho voando. Gente, eu vou ter que baixar minha luzinha, tá? Porque está muito... Assim está bom para vocês. Está muito escura a tela e eu não estou conseguindo enxergar direito. Por que não está deixando eu passar aqui, mano? Ué? Gente, temos um problema. Não está deixando eu ir para frente. Por que? Eu sou obrigada a ir pelo mato? Não estou entendendo. Gente, o que houve? Que estranho, mano. Fiz alguma coisa errada. Por que não deixa ir? Eu tinha deixado minha bolsa no trailer. Agora que tu fala, seu pamonha. Demorou para avisar, né? Esse é meu trailer, não parece? Acho que esse é o meu trailer. Que eu deixei aberto, inclusive. Que pamonha. Cadê a bolsa? Aqui. Peguei. Tem que levar a bolsa, então? Pelo jeito é, né? Agora eu espero que dê para ir, mano. Agora ele podia caminhar um pouquinho mais rápido. Seria mais interessante, assim. Eu não entendo esses jogos que demoram muito, mano. Ó, peguei a... Deu, fica escuro. Do nada ficou tudo preto. 11 e meia da tarde. Beleza. Ó, estamos passando pela... Pela torre 11. Ok, tudo certo. Ó. Passando pela cachoeira. Indo para o meu trabalhinho bem feliz. Acho que eu não tenho que ir ali, não. Mas eu achei que a torre 11 era um bagulho ali, né? O que está escrito aqui? Torre 11. Para cá. Ah, olha lá a torre, ó. Viver em uma torre de incêndio não é um trabalho glamouroso. Imagina ficar todo tempo aqui sozinho por semanas. Não é para qualquer um. Ó, o banheiro. Eu vou mijar. A porta estava aberta. Eu não mijei, não deu para mijar. Nossa, mano, eu nunca pensei num trabalho de uma pessoa assim. Você tem que ficar semanas assim? Numa casinha assim? Que doideira. Quando chegar no topo da torre, o seu trabalho é tentar procurar por incêndios ou qualquer coisa fora do comum. Tá bom. Ó, cheguei. Deixa eu lavar minha bolsinha. A cabine. A cabine tinha um cheiro muito bom de madeira que me confortava. Tem luz. Eu tinha esquecido de ligar o gerador primeiro. Onde liga o gerador? Onde liga o gerador? É para abrir e para usar. Ah, deu. Liguei. Pronto. Será que isso já vai... Ixi, não deu certo não. Ai, não deu todo fogo. Ai, para, para. Podia, por favor, de gentileza, apagar o fogo? Apagou. Apagou. Meu Deus, isso com um negócio aqui do lado, né? Sem comentários. Tá, é... Deixa eu... Deixa eu botar o bagulho aqui. É, ele falou de um gerador, mas... Eu tinha esquecido de ligar o gerador primeiro. Onde é que é o gerador, mano? Como se eu soubesse o que é gerador. Será que é lá embaixo? É, gerador normalmente não ia ser aqui em cima, né? Opa. Isso aqui é o gerador? Não me parece. Tá. Eu vou descer então, né? Porque... Eu imagino que o gerador é lá embaixo. Ah, aqui o gerador. Liguei o gerador. Boa. É, mas tá meio escuro ainda, né? Mas tudo bem. Acho que eu ligando ali a luzinha... Peraí que agora tá tudo escuro. Não tô nem enxergando nada aqui. Aí sim, rapaz. Olha só meu car fofinho. Ai, irmão. Eu tenho car fofinho agora. Dá licença, mano. Tá. Vamos ver o rádio. Não tem nada no rádio. Não. O que temos aqui? Nada mais. E aqui? Uma musiquinha pra dar uma acalmadinha. É... Hold. Ah, a balança. É, balança não. Bússola. Legal, legal. Ops. Deixa eu ficar no chão. Olha, binóculos. Boa. Isso aqui pode ser bom pra nós, hein? Olha. A gente chega aqui, ó. Depois vai procurar incêndios? Maneiro, maneiro. Curti, curti. O que mais temos aqui? O equipamento de rádio estava sobre uma mesa de madeira. Era o meu principal meio de comunicação. É... É... É, até iniciando ali o equipamento dele, né, mano? Nossa, mano. Parece muito... É... Minha época. Qual é a senha? Não sei qual é a senha. Vou botar um, dois, três, quatro. Não é, não é? E se for zero, 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 zero? Não é igual a net, não, mano. Tá, eu preciso da senha, mano. Só pra deixar bem claro. Como é que eu vou saber a senha do negócio? Ninguém me passou a senha. Será que eu consigo abrir alguma coisa? O que que é isso? É... Acho que é de... De mosquito. É, de mosquito. Que legal. Legal, legal, legal. E agora, mano? Ó. Isso aqui é gasolina. No caso, nós não precisamos agora. Pelo amor de Deus, solta isso. Achei que tava vazando. Tá. Micro-ondinhas pra gente comer umas coisinhas. Top. E a senha, mano? O Absorb Farmer Finder é como uma bússola gigante do tamanho de uma pizza. Ah... A gente usa isso pra localizar o fogo no mapa. Maneiro. Só que eu não sei fazer isso. Eu entendi. Eu entendi, mas eu não sei usar isso, não. Abre o fogão. Será que a senha tá por aqui? Eu tô sem meu óculos. Vocês enxergariam. Pra que você vê esse negocinho que eu peguei aqui? Pra ver o vento. Legal. Bem, eu acho que eu tenho que dar uns rolês, gente. Porque não... Não tem nada de senha aqui. Não consigo mexer no computador. Acho que eu vou dar uns rolês, né? Porque eu vi que tem uma casinha lá embaixo. Eu vou lá ver qual é daquela casinha, mano. É outro gerador. Ah, eu precisava disso. Lênia pra levar lá pra cima. Mas não tava deixando pegar. Hum, ok. Mais gasolina. Corda. Gente, eu nunca fui um coisa... Um vigilante florestal. Eu não sei as coisas que é pra fazer. Será que eu tô errando? Será que eu tinha que acertar a... Claro, a senha deve ser 11. Eu acho que eu tenho que fazer aquele bagulho, mano. E se a senha for... 11? Também não é. E se a senha for... Tower... 11? Também não. Eu não sei a senha. Ah, verifique os folhetos de regras. Verifique o folheto de regras. Então, vamos olhar aqui mesmo. Aqui é o folheto de regras, eu acho. As luzes... Apagadas depois da meia-noite. É... Aham, não sei. Uhum. Ó, a senha. Iron Bark. E o número. Ok, ok. Boa! Nada como ler as instruções, não é mesmo? Olá, sou o Smiley, seu assistente pessoal de confiança. Estou aqui pra ajudar você a aproveitar o máximo do seu computador hoje. Surpresa, você me achou. Como posso ajudar você hoje? Ah... Não sei. Eu não sei o que tem que fazer. Deixa eu ver o mapa. Esse é o mapa da trilha do Iron Bark State Park. Se você está planejando uma caminhada, ajudando caminhantes, ou só quer explorar a beleza do parque, do conforto dessa tela, estou aqui pra te ajudar. Ó, a gente tá aqui na Torre 11. Temos aqui um lago. Tá... Enfim, a gente tá conhecendo aqui. Ok. Serviço. O que é isso? Bem-vindo ao software do relatório de serviço da última... Eu estava lendo. Static. Novato, eu ainda não memorizei seu nome. Qual é o seu nome mesmo? Eu sou o Jack. Eu vi sua luz acender. Devo dizer que... Devo dizer que ver a Torre 11 viva de novo é revigorante. Quem é você? Sou o Connor, Torre de Incêndio 12. Você estava olhando? Esse não é o seu trabalho? Eu tive que cobrir a sua área até você chegar. De qualquer forma, o que traz você a esse nosso paraíso imponente? Apenas buscando alguma mudança... Fui transferido da Iron Horse. Estou muito cansado. Não. É melhor acender alguma. A temperatura logo vai cair. Você não quer ficar tremendo durante a tempestade. Entendi. Ele quer que eu ligue a lareira lá, gente. Coisa que eu não sei fazer. Porque eu não tenho lenha. Não tinha lenha. Não estou vendo a fumaça. Você já acendeu? O fogão e a lenha devem estar perto da entrada. Acendam. É, só que eu não tenho lenha. Eu tenho que ir lá embaixo buscar a lenha. Então, era neste momento. O Connor estava na faixa de rádio. Não tenho lenha. Não tenho lenha? Deve ter bastante na cabine. Foi só o que Harley fez. Harley? O Connor estava no posto de vídeo diante de você. Ela era uma mulher corajosa. De qualquer forma, é melhor você acender a fogueira, pois não vai querer ficar sem ela durante a tempestade. Deve ter gasolina na sua cabine. Mas se não tiver, você sempre pode pegar os suprimentos no barraco de armazenamento. Tá, mas eu ligo com a gasolina? Não, eu tenho que ter... Será que eu consigo? Não! Eu fiz merda, mano. Isso não vai ser bom. Isso não vai ser bom. Não tem como limpar. Tá, enfim. Eu vou lá buscar... Eu vou lá buscar a lareira. Eu achando que, tipo... Ah, só vou dar uma olhadinha ali. Nota-se que a Pupi não sabe acender uma lareira, né? Aqui, ó. Agora eu posso pegar a lareira? Posso. Boa. Gente, eu tô gostando de ser vigilante. É uma... É vibes. Ó, vou colocar aqui. Boa. Aí, agora eu pego o fósforo e coiseio aqui. Agora vai, né? Tem que dar, mano. Fechar aqui antes que pegue fogo onde eu botei o negócio. Não tá acendendo, mano. Era pra acender. Como é que eu me agacho? Eu não me agacho? Não. Opa, acho que agora vai. Eu tentando fazer. Tá um pouco complicado. Tô tacando um monte de fogo. Tá, eu acho que agora vai, mano. Não é possível que o treco não vai acender. Não tá acendendo, gente. Tá. Será que eu tenho que botar a gasolina, então? Vamos ver. Vamos ver se era isso. Tô com a minha lanterna acesa ainda. Mas ela cai no chão, mano. Isso não é bom cair no chão. Eu vou botar fogo em tudo. Ah, mano, tem que dar agora, hein? Ó, o foguinho. O foguinho não... Por que que só eu que tenho dificuldades? Alguém me explica por que que é eu que tenho dificuldades? Por favor. Olha, mano. Eu liguei. Por que que não fica aceso? É, vamos desistir. Por que que a gente vai ligar a lareira? Não vamos ligar, não vamos ligar. Fala com ele. Fala, não dá de acender. Moço. Não consigo acender, moço. Tem serviço de quarto? Ok, vou continuar pra cá. Relatório de serviço. É um fato aleatório. O mel nunca estraga. Arqueólogos encontram pontes de mel em tubas egípcios. Quê? Tá, viagem, viagem. Boa noite, torrezo. Como está seu dia? Tá, esse aqui acho que não me importo. O que que é isso aqui? Também não sei. Tá, legal. É, não tem mais nada pra fazer. Eu acho que a minha única função era ligar a maldita lareira. Gente, não é possível, gente, que eu tenho tantas dificuldades. Vou botar todos. Até fazer um fogo super alto. Olha só. Como que não vai acender? Ah, agora vai, ó. Agora tá... Que desgraça. Então é com a maldita gasolina. Tacale gasolina aqui, então. Tacale. Ah, vai cair no chão? Vai. Vai cair no chão. Mas pelo menos, ó... Vai funcionar, entendeu? Vou botar fogo já no meu primeiro dia de emprego? Talvez. Talvez. Agora vai. Agora funciona. Ah, agora funciona. É só botar quase fogo no... É porque eu não queria tacar fogo no negócio, né? É bom ver a Torre 11 viva de novo. Você já se apresentou para a noite? Noite? Como assim, me apresentei para a noite? Deixa eu fazer isso aqui. É melhor você começar, então. Aqui no Iron Body que você é obrigado a se apresentar todas as noites de... Você não vai querer desapontar o hit na sua primeira noite. Tá. Como é que se apresenta? Como é que se apresenta? Parece que você está pronto para enfrentar alguns zumbis e se divertir a besta. Boa sorte, mira a cabeça. Ah! Ai! Ai! Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Bacana, bacana. Mas como é que eu me apresento? Pronto para usar um pouco de magia digital, consulta digite help para obter comandos. É... Help? Ah... Cheque o sistema. Instale sistema. Aham. Nada de interessante. Eu só queria saber como que... Ah, legal. Não tenho a paciência. Temperatura... Ok. Legal, hein? Tudo que eu não me importa. E nós estamos de volta. Então como você se sente sobre ter um plano? Oi, pessoal. Eu sou Ron Ross. Eu sou de... Vídeo de gatinho. É, enfim. É um computador que não temos nada de interesse nele, né? Podemos sair daqui. Agora, como é que eu me apresento? Não entendi como que eu me apresento. Será que eu deveria seguir essas... Essas regras aqui? Tipo, ao pé da letra? Gente, agora digamos que eu estou perdida. Eu não sei como eu me apresentar. Porque ele falou que eu tinha que me apresentar, certo? Eu não sei me apresentar. Acho que não é pelo computador. Oi, gente. Queria me apresentar. Agora, gente, eu realmente estou bugada. Não sei o que fazer. Falou que era obrigatório se apresentar. E eu não sei como é se apresentar. Desliguei esse som. Está me irritando. Como eu vou me apresentar? Ok, gente. Descobri como fazer a minha apresentação. Eu acho que é nesse treco aqui, ó. Bem-vindo ao software de relatório de serviço de última geração desenvolvido pela sede Ironberg. Registro de dados precisa para serem enviados para o QG, para avaliação. Tá, então... Aí está falando temperatura. Ah, eu tenho que descobrir a temperatura. Eu fui um termômetro em algum lugar. Aqui. Aqui tinha um termômetro. É... Quarenta graus. Quarenta e cinco por aí? Por aí? Quarenta e cinco? Vamos ver. Quarenta e cinco. Ah... Vento. Hum... O vento. Como está o vento? Ah, aquele bagulhete. Bagulhete de vento. Aham. Aí nós vem aqui para ver como é que está o vento, ó. Está... Dezessete. Vai com o bagulho aqui. Ai, mas minha... Ah, deve ser o pólin da floresta. Tá, é... Dezessete. Dezessete. Tem nuvens? Não. Está sem nuvens. Números de... De que... Assistente. Zero. Porque eu não fui nada no meu dia. E como é que é o nome? Como é que é o meu nome? Eu não sei o meu nome. Ah, gente. Então, eu preciso saber meu nome. Qual é o meu nome? Meu nome? Eu não sei o meu nome. Tá, eu vou procurar no nome do jogo. Tá, vi agora aqui. Meu nome é... Jack... Espera aí. Deve estar errado assim. Jack... Ah... Nelson. Acho que é isso. Alguma coisa não parecia certa. A temperatura? 40, então? Alguma coisa não parecia certa. Mano... 48... 48... 48... Alguma coisa... Eu não sei, mano. Eu não sei trabalhar. Ó. Tá, mas tá 40. Mas tá um 40 pouco, mano. Deveria ser 45. Mas tá 49. E 49. Rola 49. Como é que eu vou saber, mano? Legal. Tô ferrada, mano. Eu vou passar tudo do jogo. Será que é o vento? Vou pegar o bagulho do vento de novo. Ah, tem nuvem! Óbvio que tem nuvem, Roberta! Meu Deus, tá cheio de nuvem, mano. O problema era a nuvem. O problema era a nuvem. Sim, tem nuvem. Agora eu vi. Cloudy. Cloudy. É... Vamos ver. Alguma coisa não parecia certa. Agora é porque é o caso daqui, ó. 45. Também não. Ah, tem nuvem. Acabei de ver nuvem, mano. Legal, gente. Gente, então, a Pupy vai ficar meia hora só pra conseguir fazer o bagulho do vento. Cadê o bagulho do vento? Cadê o bagulho do vento? Eu vou me estressar com essa... Eu vou me estressar com esse jogo. Como é que é? Mostra pra mim o vento. Como tá o vento? Tá tudo escuro? Não consigo ver. É 17, mano. O bagulho do vento é 17 e não se fala mais nisso. E a temperatura dessa bodega é o quê? É 45, mano. É 45, mano. Tá certo. Meu nome não é Jack Nelson? Qual que é o meu nome? Como é que tá errado o nome? Ah, era só apertar. Não. É 45,6. Era só apertar, mano. Era só apertar. Olha, é 45,6. É isso. Agora vai. Agora vai. Eu não tinha certeza que você tinha colocado as condições climáticas certas. Mas tu colocou. Tu colocou, jumento. Tu colocou, tá certo. Deus, ele tá com certeza. Ele tá com certeza, mano. Era claro? Que mentira. Agora tá cheio de nuvem. Você tá ouvindo? Tô aqui. Tô riosbando. Ah, legal. Boa noite. Boa noite. Fala com você amanhã. Ah, mano. Eu fiquei com raiva, velho. Tá. Todo mundo foi dormir. É isso? Então, se todo mundo foi dormir, eu vou dar uma xeretada com o binóculos. Pra ver como é que é esse binóculos aqui. Olha. Onde que ele foi dormir? Ele é aquele. Bora lá, ó. Olha, eu posso dar mais um, mano. Ó. 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 Posso espiar? Tem ninguém. Ele foi dormir mesmo, mano. Foi dormir mesmo. Olha. Tem nada não, mano. Nada que possa me preocupar. Eu também quero dormir. Vamos dormir? Vamos dormir. Vamos dormir, então. Deixa eu largar meus bagulhos aqui. Tudo nos lugares inapropriados. Apagar a luzinha. E vou pra caminha. Ai, dá pra dormir mesmo. Eu tava zoando, mano, mas eu não sabia. 3h26 da manhã. Ué? O que que houve? Connor? Eu precisava mijar. Não tem banheiro aqui? Não tem banheiro aqui. Eu vou ter que mijar. Não tem banheiro aqui, não. Ah, lá embaixo. Na minha primeira noite, estar fora da cabine me deu uma sensação estranha. Não mijar aqui? Por que que não deixa? Ser deixado sozinho foi um pouco perturbador. Tu não queria mijar? Vai mijar aonde? Vai mijar no chão? Tem pinico aqui? Não tem pinico, mano. Pinico? Pinico? Vou mijar aqui. Vou mijar aqui. Não dá de mijar aqui, não, mano. Tem que ser lá embaixo. Eu vi space para urinar. Ou eu tô louca? É mesmo? Eu posso mijar daqui? Nossa, onde é que eu vou urinar? Ai, ele tá fazendo mijo. Ai, que delicinha. Tava precisando me aliviar. Então, se as pessoas sentirem uma chuvinha assim... É, amarela é eu mijando. Agora eu vou falar, hein? O cara mija, hein? Rapaz, olha. Eu mijo mesmo. Pronto. Tudo certo. Voltarei a dormir. Noite 2. Ó, conseguimos ir para a noite 2. Tô aqui tomando meu cafézinho. Gente, olha o pôr do sol. Que bonito. Vou até beber aqui, ó. Vou até beber aqui meu negocinho, ó. Que delicinha. Curtindo a brisa, mano. Tirar uma foto. Olha que pôr do sol bonito. Os pássaros. Bonito. Eu quero tirar mais uma foto. Ah, tá bom. Não dá. Beber aqui meu cafezinho. Tá, já bebi. Já bebi. Tirar mais uma foto? Então, eu vou tirar a foto do vizinho, que eu não sou do besta nem nada. Aquela, né? Tirar aqui, né, mano? Aqui, ó. Pra gente conhecer, né? Gente, eu não paro de beber nada do meu treco, mano. Espaço para descer. Eu tava sentada aqui? Rapaz, isso é aventureira, hein? Olha, vou dizer pra vocês. É bonita a minha casinha, hein? É bonita a minha casinha. Olha, olha. Eu morava aqui, mano. Olha esse vizu. Muito top, mano. Muito top. Sim, eu tava ouvindo. O que tá acontecendo? O quê? Ninguém se preocupa mais em conseguir uma licença para acampar hoje em dia. Você está vendo uma fumaça ao norte da sua posição? Deixa eu ver. Onde seria o norte? Cadê minha bússola? Bússola? Onde tá minha bússola? Deixa eu ligar aqui, porque... Tá mesmo com a... Bússola? Gente, eu perdi minha bússola! Eu não tinha deixado ela cair no chão aí, ó. Aqui, 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 aqui. É o norte, exatamente. A fumaça era branca, o que indicava que era de uma fuga. Ah, tá ali. Ali é o norte. Tá, o que eu tenho que fazer? Tô vendo. É pra dar uma checada. Ok, estou indo para o norte, vou relatar o que aconteceu. Sim, você tem mais algum detalhe? Não tem mais informações agora. Apenas siga a Lacey Trail e fique atento a qualquer sinal de fogueira ou qualquer perigo e potencial ao longo do caminho. Certo, estou indo para o norte, depois relato o que aconteceu. Tome cuidado lá fora. Não se esqueça de levar seu spray para ursos nessa floresta, novato. Câmbio e desligo. Tem spray. Tá, então, assim, ó. Resumindo. Eu vou lá ver que treco é aquele. Então, vamos levar nosso spray. Spray de urso. Só isso que nós temos? Vamos levar a lanterna também. Lanterna. Tem mais alguma coisa? A gente pode levar mais coisa? Não. Então tá, spray de urso e a lanterna. Né? Porque não tem mais nada pra levar aqui que seja importante. É só seguir ré toda a vida. Espero não errar. Espero não errar o caminho, né, mano? Como é que eu vou saber ali onde tá a fumaça? Gente, eu não tô mais vendo a fumaça. Eu devia ter trazido binóculos em vez da lanterna. Mas vai que fique à noite, né? Eu acho que é pra cá, mano. Como é que eu vou achar a fumaça, véi? Eu estava na trilha errada. Meu, eu tive que vir pra certo. Ó, urso. Aqui, ó. Urso, cuidado. Quer dizer que eu vou morrer? 8h37 da noite. Ó! Como foi bom ter trazido a lanterna. Eu segui o rastro que me levava até a fumaça. Meu Deus, você vai precisar gritando. Oi, gente. Tudo bem? Por que gritas? Já chegou? Tá tudo bem. Espero que seja tudo bem. Aí eu mandei essas fossas vistas da minha torre. Valeu pela receita. Acho que vou tentar hoje de noite. Tá, não tem ninguém aqui. Tem rádio. Não sei se eu largo alguma coisa e mexo com alguma coisa daqui. Não sei muito o que fazer, mano. Mas eu acho que é isso. Olha, eu vou largar aqui a minha lanterna. É, não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. Eu quero ficar com isso aqui na minha mão. Bom, se vier o urso, eu coisei. Ai, não adianta. Não dá pra pegar nada. Não dá de pegar nada. Vou pegar isso aqui de volta. Não dá de fazer nada, mano. Tô com a camoral. Tô procurando pelas redondezas. Não estou encontrando nada. Não tem nada, mano. Eu tive que pôr isso pra fora. Como assim eu tive que pôr isso pra fora? Como assim eu tive que botar isso pra fora? Eu tive que botar isso pra fora. Ah, pegar água. Tá, tá, tá. Mais água? Tá bom? Tá good? Boa. Eu morrendo de medo já pegando meu negócio, né? De urso. Será que agora eu já vou embora? Será que agora eu já vou embora? Bom, vou voltar. Já terminei a fumaça. Vou vazar. Não sei se era pra ir embora, mas tô indo. 9 horas da noite. Enquanto eu voltava pra minha torre no meio da escuridão, eu não podia ignorar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Minha mente não parava de pensar no que poderia ter acontecido. Como assim? O que que poderia ter acontecido? O que poderia ter acontecido? Não sei o que poderia ter acontecido. Vou subir bem de boa pra minha casinha, sabe? Ai, graças a Deus em casa. Jesus amado, eu tive que falar pro Connor sobre o acampamento vazio. Tá, peraí, deixa eu largar mais coisas. Connor, tá na escuta? Ei, Connor, tá na escuta? Alto e claro, novato. Eu tava cozinhando um quentinho. Primeiro, qual o seu status? Tá brincando comigo? Filho da puta. Eles... O que você quer dizer? De quem você tá falando? Eles nunca aprendem, né? O que você tem a dizer? De quem você tá falando? Eu tô cansado desses arrombados. É inacreditável. Isso vem acontecendo muito? Essa é a terceira vez, só nesse mês. Notou mais alguma coisa nessa floresta? Mencionar o grito. O grito deve ter sido uma dessas raposas vermelhas. Elas soam praticamente como uma mulher gritando à noite. Oi? Eu não sei do que você tá falando, novato. Mas eu escutei os guardas que muito reuniram naquela área. Por causa dos desaparecimentos das três crianças. Crianças desapareceram? Faz mais ou menos um mês. Elas estavam caminhando com as suas famílias. Elas saíram da trilha e simplesmente sumiram. Nenhum rastro delas desde então. O que aconteceu com as crianças? A gente não sabe. Os pais delas disseram que alguns assobios fizeram com que elas fossem parar fora da trilha. Para fora da trilha. É inacreditável. O pessoal começou a espalhar rumores de que a área talvez seja assombrada por algumas entidades. Ai, que legal! Agora tô querendo... Agora tá... É uma loucura, eu sei. Seria desesperar que esses rumores assustassem as pessoas. Mas aparentemente é o contrário. Às vezes eu só queria que fossem... Que fossem verdadeiras. Bem, pelo menos agora você sabe porque o... O Mitch teve que ocupar a Torre 11 com urgência. Isso é perturbador. Novato. Eu espero que você não acredite nesses boatos ou acredita... Ah... Não? Ótimo. De qualquer forma, obrigado por vigiar. Eu preciso contatar as autoridades para que elas possam cuidar desse tumulto logo pela manhã. A gente não pode mais tolerar esses panacas. Se eles encontrarem eles... Se eles encontrarem eles, eu vou pessoalmente garantir de que eles nunca mais pisem na floresta de novo. Me mantém atualizado. Câmbio e desligo. Rapaz do céu, mano. Olha, será que eu vou fazer? Eu vou dormir. Ah, mas eu vou apagar a luz, né? Dormir na minha caminha. Eu estava com muita fome para ir para a cama. Ah, mas tu come? Pizza, pasta, bacon. A mãe fez a mesma receita de cassarola hoje. Minha, minha. Fico olhando. Essa foto faz meu estômago. Na verdade, deixa eu experimentar essa receita agora. Hum, eu vou ter que fazer isso? Gente, parece meio difícil, tá? Meu Deus, como é que eu vou fazer pasta? Como é que faz a pasta? Gente, eu acho que eu vou ter que cozinhar de verdade. Não. Neste momento eu estava morto de fome. Mas eu não sei cozinhar. Está no micro-ondas. Eu precisei pegar todos os ingredientes da receita. E fazer o que, mano? Fazer o que, mano? Eu nem sei os ingredientes da receita direito. Neste momento eu estava morto de fome. Como é que eu faço a co... Opa. Instantâneo. Tem mais coisa de ingrediente aqui? Não tem. Tem não. Eu senti que ainda estava faltando algo. Hum, eu pegando detergente, né? Tipo... Ah, isso aqui não é. Não é. Não é. Não é. Porque não está deixando clicar. Não é também. Não é. Não é. Não é. Não é. Ah, o que está faltando? O que está faltando? Se não tem comida aqui? O que vai estar faltando, mano? Não tem comida aqui, mano. Vai estar faltando o quê? Aqui, ela estava dando um cigarro. Vinho? Também não. Gente, está faltando... Eu senti que estava faltando algo. Faltando o quê? Pasta. Peperoni. Mozzarella. Tomates. Não tem nada disso, mano. Marinara. Eu só tenho a pasta. Onde é que está a marinara? Peperoni. Mozzarella. Pera aí. Não tem nada aqui. Tem geladeira aqui? Ah, tem. Eita, rapaz. Agora sim vai ser um rangão bom. Peperoni. O que mais? Mozzarella. Mozzarella. Agora vai sair a comida, hein? Ovos? Não. Não vai ovos, não. Vou meter ovo também. Ovos? Não, não. Deve ter o ovo aqui. Ai, caem meus ovos. O que que é isso? Não sei. Isso vai também? Não, não vai não. Eu vou tirar tudo da geladeira, vai ficar uma merda. Só pode deixar bem claro. Aqui, molho. Molho. Acho que era isso. Ainda está faltando? Tomate? Mas tomate já foi. É. Calma, gente. Leite? Leitinho? Também não vai. Tá, deixa eu ler. Pasta, marinara, salsa, mozzarella, tomates. Isso aqui não é. Não é. Ah, eu vou tentar botar tudo lá, mano. Também não é. Quero ver eu guardar tudo isso aqui depois, mano. Também não é. E é isso aqui? Não é. Eu estou tirando tudo da geladeira. Simplesmente eu estou fazendo a zona, né? Ai, mano. Depois eu arrumo, tá, gente? Não se preocupa. Olha só. Eu já peguei tudo que tinha na geladeira. Por que que não pode simplesmente ser alguma coisa dessas? Por que, mano? Ah, tomate. Ah, tomate. É, eu baguncei tudo. Deixa pra lá. Agora dá pra botar no forninho. Aí, ó. Aí sim. Vamos esperar ficar pronto. Tá pronto. Acho que vai ficar pronto quando a... Tô na escuta, tô na escuta. O que foi? Acabei de reportar a bunda deles para as autoridades. O que eles falaram? Não se preocupe. A agência de serviço florestal vai lidar com isso assim que amanhecer. Que alívio. Espero que eles consigam encontrá-los e que puxem a orelha deles. Vou ficar de olho nas coisas agora. Você fica cuidando das fumaças daqui pra frente. Foi o que eu escolhi fazer. Falando de dever, não estou vendo o seu nome aqui. Você já se apresentou por essa noite? Ah, eu já ia fazer isso. É melhor fazer logo, Mitch. Não está com um bom humor hoje. Você consegue. Sabe de uma coisa? Acho que vou pra cama agora. Ixi, travou aqui, mano. Eu sei que tem sido um dia duro, mas você tá fazendo um bom trabalho. Obrigada. Ele tá travando o meu jogo, mano. Boa noite, Conor. Ok, eu tenho que fazer meu relatório, mano. Vamos ao relatório de hoje. Temperatura. Vamos ver a temperatura de hoje, né? Agora a Pupi já aprendeu. É só clicar. 49.8. Ops. Ops. Ok. O vento. Vamos lá pra fora pra ver o vento. Meu alazen não vai queimar, hein? Ops. Vento. Vinte. Aí eu não vi o tempo. Tipo, está o quê? Olha, eles estavam assim com nuvens. Eles falaram que estava claro, né? Mas tudo bem. Então vamos voltar aqui. Vinte. É, eu acho que está com nuvens. Assistência. Eu fiz uma. Porque eu ajudei lá a tapar o fogo. E meu nome é Jack... 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 Nelson. Deu certo. Hoje deu certo. Muito bem. Ó, daí fica vendo aqui as pessoas que reportaram. Ó, James Gorsio. Alex Thompson. Olha, um monte de gente do... Ai, o do 12 lá. Connor, ó. Connor botou direitinho. Connor é meu único amigo. Meu único amigo, Connor. Ok. Pronto. Fiz o meu dever de casa. Minha alazen já está pronta? Já. Agora vou comer uma lasanha zona. Eu gostava de comer na cama. Vamos comer na cama, então, mano. Como é que comer na cama? Ah... Acho que não tem como comer na cama. Come dormindo? Ah... Ah... Come assim. Hum... Ai, gente. Eu queria comer lasanha. Gente, foi a tanto tempo que eu como lasanha. Eu vou comer toda essa lasanha aqui. Já que eu não posso na vida real. Porque engorda. Eu vou comer aqui, ó. Tudo. Tudinho. Eu comendo lasanha e bebendo água. Eu já estava cheio. Então tá, né? Então deixa eu botar aqui. Nossa. Que higiênico, né? Tudo bem. Dormir. Estava ficando frio. Pensei em acender a lareira. Putz, mano. Vou ter que ir lá embaixo pegar... Pegar... Lenha. Agora é uma vida bem solitária, né? Será que eu posso pegar mais alguma coisa? Não. Gasolina eu tenho. As coisas eu tenho, né? Pelo amor de Deus. Se tiver acabado lá e se eu tiver que descer de novo, eu vou ficar muito brava, mano. A lua me traiu. Acreditei que era... Ah, ok. Fechar a portinha. Lenha. Gasolina. Que nós metemos a gasolina igual louco. Isso mesmo. Mete a gasolina igual doido. Como se não houvesse amanhã. Exato. O que não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Ninguém se importa. Pegar aqui os bagulhete. Taca-lhe o fogo. Boa. Agora tá good, hein? Agora tá top. Vamos dormir agora. Desligar a luzinha. Dormir na minha caminha. Deixa eu soltar aqui essa lanterninha. Dormir na minha caminha. Eu sempre fechava a janela antes de deitar. Que janela, meu filho? Tem janela pra fechar? Que janela, mano? Eu já fechei a janela. Que janela, irmão? Eu sempre fechava a janela. Tá fechada só do reto. Não tem como fechar não, irmão. Dorme assim mesmo. Larga de ser freio. Que janela que tu fechava a cu. Que não tem janela nenhuma pra fechar. Não tem janela nenhuma pra fechar, mano. Não tem. Olha. Todo fechado. Não, não tem. Não tem. Ai, quase caí. Ai, levei um susto. Olha só. Não tem como. Não tem janela nenhuma pra fechar. Você tá maluco. Dorme. Se não tem janela pra fechar, por que que ele quer fechar a maldita janela, gente? Dá pra botar uma corzinha em mim que eu tô mexendo meio veia? Por que que ele não quer botar a maldita... Não tem janela. Não tem janela. Não tem janela. Aceita. Que janela? Não tem janela, mano. Dorme. Ah, mano. É essa janela aqui. Não. Que não fecha não, mano. Que janela? Ah, é esses pedaço de pau aqui em cima. Pedaço de pau, as madeiras. Caraca, mano, trabalheira. Aqui não tem, né? Ali lá do outro lado. Esse aqui não tem? Não tem? Pronto. Tá suficiente. Tá. Dá pra dormir agora bem de boas, na tranquilidade. Eu vi alguma coisa lá fora. Ah, que isso? Tinha alguma coisa muito estranha naquela noite. Tinha mesmo? Tinha mesmo? Eu acho que eu não deveria ter aberto a porta, assim. É, vamos refazer, né? Ou seja, quando você ouvir algo, não acorde. Tá, se tem um cara ali fora e ele quer me pegar... Ah, parece me esconder. Eu posso me esconder? Não vai entrar. Ó, roubado. Vem cá, então, cuzão. Gente, ele não vem. Por que eu vou ficar escondida se ele não vem? Mano, ele tá ali, velho. Ele tá ali só me esperando, mano. Ai, eu vou me esconder. Ninguém vai me ajudar, mano. O que eu faço, gente? Eu vou voltar a dormir, dane-se. Dorme. Eu senti como se estivesse sendo observado. Eu não vou abrir a porta. Eu abri a porta, eu morri. Vocês acham que eu abro a porta de novo? Tô com medo. E se ele não estiver mais aqui? Pode ser que ele não esteja mais aqui, né? Eu vou abrir a porta e me esconder correndo. Eita, rapaz, que isso? Ai, meu Deus. Deixou o bagulho ali. Eu acho que ele não tá mais aqui. Eu vou sair. Ele deixou um bagulho ali pra mim, mano. Uma macumba! Vem me macumbar, velho. Eu não sabia o que fazer com aquilo nesse momento. Mano, olha só. Tem ali um pentagrama, umas velas. A única coisa lógica que eu conseguia pensar era falar com o Connor. Falar com o Connor. Com o corno. Eu vou falar com o corno. Corno. Corno é o negócio seguinte. Você tem ideia de que horas são? Tem algo do lado de fora da minha porta. É isso. Não pode esperar até de manhã. Mencionar caveira. Vou te dizer uma coisa, novato. Provavelmente é melhor eu ignorar essas crianças brincando. Acho que foi por isso que Harley se cansou. Eu não acho que sejam crianças brincando. Essas crianças podem ser muito criativas com essas pegadinhas. Elas existem em muitos filmes de terror. Talvez tenham pensado que seria engraçado. Isso parece um verdadeiro ritual. Não vamos nos deixar levar, novato. Estamos no meio do nada. Tudo bem. Está o que vamos fazer. Vou mandar alguém ver você amanhã. Por enquanto, só tranca sua porta. Respira fundo e tenta dar uma descansada. A gente não tem muito o que fazer no escuro. Amanhã vai chegar. Antes de você perceber. Tenta dar uma dormida, Jack. Câmbio e desligo. Boa noite, Connor. Connor não estava fazendo nenhum sentido. Como é que eu tranco a porta? Eu vou dormir. A gente morri de medo, eu juro. Eu fiquei muito cagona. Noite 3. No dia seguinte, acordei sem saber se aquela noite foi mesmo real ou um pesadelo. Connor tentou explicar que foi uma brincadeira feita por algumas crianças, mas tem algo naquela noite que só é mais obscuro. Tem algo estranho acontecendo naquela mata, 8h34 da noite. Eu me ocupava a maioria dos dias com uma simples manutenção dentro e ao redor da torre. Tá meio sujo, hein? Caraca. Minha paranoia nessas flores aumentou depois da noite passado e que me levou a ser extremamente cuidadoso daqui adiante. É, a questão é que não tem nada pra se ver, né? Que se tivesse... Primeiro que tá tudo sujo, binóculos, né? Ah, limpar. Segure para limpar, realmente. Ah, aqui, ó. Meu Deus, tava podre, não dava nem de ver, mano. Bom, tá aí sim. Agora tá limpo. Hum, o que temos? Não temos nada, mano. Aqui, ó. Céu bonito, estrelas. Trilhas, mato, matinho. Não tem nada, mano. Tá tranquilinho. As crianças demoníacas. Aí eu acreditando que era das crianças. Não era criança, não, porque me matou. Tá, tem nada, não. Tá good, tá safe. Preciso de ajuda. Alguém precisa de ajuda? Como assim, alguém precisa de ajuda? É, aqui é o Jack, Torre 11. Ah, graças a Deus, estou perdido e eu estou começando a surtar. O que que tá acontecendo? Eu nem sei por onde começar, eu saí para explorar a área e perdi a noção do tempo. E agora tá escuro e eu não consigo lembrar o caminho de volta pro meu caminhão. Te vira, meu filho, que eu não vou sair nessa floresta de noite nem morta. Eu acho, eu acho que estou perdido. Pode descrever suas roupas? Qual é a sua localização atual? Que equipamento você tem com você? Eu estou no meio da floresta, nessa trilha cercada por árvores. Tudo parece diferente à noite. Eu achava que atirando alguns sinalizadores chamaria a atenção de alguém, mas ninguém veio até agora. Tudo que isso fez foi iluminar as árvores e fazer tudo ficar mais assustador. Eu só quero achar um caminho pra fora daqui. Você lembra de algum ponto de referência? Eu lembro de ter passado por um riacho mais cedo. Na que direção você tá olhando agora? Tô indo para o oeste agora, porque eu lembro que fui pro leste quando eu cheguei. Graças a Deus, eu estou vendo. Vendo o quê? Eu estou na interseção das trilhas agora, mas não consigo lembrar se eu devo pegar o caminho da direita ou da esquerda para voltar para o início da trilha. Pode me ajudar? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Mas ele tá na dúvida se ele pega a trilha da direita ou da esquerda para o início da trilha. Vou dar uma olhada, né? Gente, eu sou péssima de localização. Não sei como é que eu vou ajudar, não. Esse barulho é do Jô? Como é que eu vou saber exatamente onde ele tá? Oi, ainda está aí? Ambas as trilhas se parecem. Eu tô muito ansiosa com o receio de errar e acabar indo para mais longe da estrada. Por favor, me ajuda. Tô tentando, mano. Mano, como é que eu vou saber onde ele deve ir, mano? Riacho. Onde é que tem o riacho? Cracket Lake? Ai, mano, eu vou falar para ele. Vai na fé, tá? Vai na direita, na direita. Vamos falar. Pega a trilha da direita. Eu estava achando que era a trilha da esquerda, mas se você disse, eu vou para a direita. Tomar decisões... Eu não conseguiria confiar em mim mesmo para tomar essa decisão. Obrigada por me ajudar com isso. Tomar decisões no escuro pode ser desafiante. Espero que você chegue ao início da trilha em segurança. Estou bem aqui. O que você quer dizer? Eu consigo te ouvir. Eu consigo ouvir seus assobios. Esse não é... Eu estou na minha torre agora. Eu estou te vendo atrás das árvores, à minha direita. Esse não é eu. Você está me assustando. Vai assustar a tua mãe. Nossa senhora. Minha nossa senhora. Por que você demorou tanto aí? Ai, ai. Eu fiquei batendo na porta por horas. Me pediram para checar você. O que você está fazendo, meu chapa? Eu estava ajudando um cara que se perdeu na trilha. A essa hora, que Deus seja piedoso. Enfim, consegui seus suprimentos para a torre. Só o essencial. Aqui está. Acho que vou desmaiar se continuar segurando isso por mais alguns segundos. Pegar suprimentos. O que você quer dizer? O que você estava fazendo lá na noite passada? O que você quer dizer? No norte. O que você estava fazendo lá? Eu não ficaria lá de bobeira, amigo. Me pediram para investigar a fumaça de uma fogueira. Jesus amado, tenha piedade. Tem coisas sinistras lá, mano. Linces e ursos. Você precisa tomar cuidado lá fora, mano. Essa floresta não é normal e tem coisas por lá que adoraria tirar um pedaço seu. Sem mencionar que você estaria bem longe de qualquer ajuda caso algo aconteça. Tenho o suficiente para me manter ocupado aqui. Com certeza é um trabalho que não para. Eu escutei você. Você anda meio inquieto. Está tudo certo? Só estou me acostumando com o novo ambiente. Esse é o espírito. Você notou alguma coisa fora do comum na sua caminhada do norte ontem? Mencionar caveira. Você tirou uma foto antes de limpar? Eu não pensei nisso. Você sabe que é melhor que a gente não pense sobre nessas coisas, né, mano? Além disso, não tem nada que a gente possa fazer sem evidências. Puts, por que eu não tirei a foto? Se ele está ficando tarde, é melhor eu ir indo. Só fique de vigia. Obrigado pelos suprimentos. Deixa eu ver o que ele me trouxe. Tem como eu ver? Não, não tem como eu ver, não. Eu estava com muita fome para ir para a cama sem comer nada. Ah, meu filho, come uma lata de sardinha e está bom. Olha, tudo guardadinho na geladeira. Sepa, para me agachar. Aqui, ó. Vou agachar aqui, ó. O que eu vou tomar? Aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Pera aí. Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho um pouco de dificuldades, gente. Ovos? Vou botar ovos no micro-ondas. Não. Não consigo fazer nada no micro. Aqui, ó. Fechou, é nóis. Liga o botãozinho. Hum, não funciona. Ai, mano. Eu vou comer o quê, mano? Não vou fazer de novo a mesma comida, véi. Ah, era só comer o resto das lasanhas. Nossa, que burro. Eu não vi que tinha. Negóis de comer na cama, né? Come. A comida estava fria. Fresco do caramba, que eu já comi várias vezes comida fria. Deixa eu só tirar isso aqui, né? Porque vai que explode. Vai, né? Vai que dá ruim. Pronto. Ai, eu tenho que fazer meu relatório. Já me acostumei. Já estou fazendo meu trabalho do dia. Tá, peraí. O que eu tenho que fazer? Todos os bagulhinhos de temperatura. Peraí. A temperatura hoje é 57 graus. 57. Peraí que a minha comida está pronta. Eu gostava de comer na cama. Tu é fresco do caramba, véi. Come. Muito bem, muito bem. Enquanto ele come, eu tomo água. Comeu tudinho, comeu tudinho. Muito bem, muito bem. Muito bem. Levanta. Aquelas, né? Já estou mandando no meu boneco, véi. Tá, agora a gente precisa ver o vento. Cadê o bagulhete de ver o vento? Aqui, vamos ver o vento. O vento hoje está... 26. Vamos lá. 26. Está com nuvens? Eu acho que está claro. Eu ajudei? Ajudei. O pessoal pode ter morrido? Pode. Né? A gente não sabe se a pessoa viveu, mas tudo bem. Eu não tenho certeza... Ah, então... Então está com nuvens. Então está misto. Então está claro. Então está vento. É isso. É isso. É isso que... Ih, tá, rapaz. Poucas pessoas deram a coisa hoje, hein? Tinha mais gente, não tinha? Olha... É que eu botei cedo, eu acho. Acho que eu fiz cedo já, meu negócio. Tá bom. Já fiz todos os meus bagulhetes. Vou fechar aqui a paradinha. Já vou lá embaixo pegar a... Ai, peraí que eu esqueci minha... Cadê? Cadê minha lanterna? Já vou pegar minha coisa que precisa. Deixa eu fechar, né? Vai que alguém entra. Vou pegar... Ô, rapaz, lenha. Agora só não sei por que eu estou dando devagar, né? Mas tudo bem. Dá para dar um pouquinho mais rápido, mano? Meu Deus. Deve ser porque eu comi. Por que eu estou dando tão devagar, mano? Ah, porque eu estava dando agachada. Eu estava agachada até agora. Tá, só para deixar bem claro. Pronto. E gasolina. Gente, pior que eu acho que eu vou precisar de gasolina. Ah! Tu vai assustar a tua mãe, seu filho de uma égua. Você acabou de me dar um atacardíaco. Eu entendo que a solidão pode fazer com que a sua mente faça pegadinhas com você. É... Qual o seu nome? Nomes podem ser enganosos. Me chame de Silas. O que você está fazendo aqui? Não precisa ficar alarmado. Eu sou um trabalhador. Só estava fazendo uma manutenção de rotina na torre de rádio logo ali. Pensei em dar oi para o novato que todo mundo está falando a respeito. Você geralmente trabalha... É um prazer em te conhecer. Você geralmente trabalha até tarde assim? Todo um domingo só estou tentando manter as linhas de comunicação abertas. A gente precisa garantir que as mensagens certas cheguem nos lugares certos. Não concorda? Eu concordo, riscos de incêndio são altos nessa temporada, sem dúvida. Mas alguns incêndios são feitos para queimar e nenhuma precaução para pará-los. O que você quer dizer? A natureza tem seus próprios planos. Algumas coisas não podem ser controladas. Não importa o quanto tentamos. E algumas vezes, desastres são apenas uma forma de limpeza. Uma forma da terra se autopurificar. Eu preciso voltar para a torre agora. Tenha uma boa noite, Jack. Espero que durma bem. Mas lembre-se. A curiosidade pode te levar a lugares que você não quer ir. Adeus, Jack. Poxa, para que deixar a pessoa nervosa assim, mano? O cara passou uma energia muito assustadora. Sim, o cara vem. Me assustou assim do nada, véi. Do nada. Sério mesmo. Do nada, mano. E o pior é que eu acho que acabou a minha gasolina, gente. Não quero dizer nada, não. Olha só. Não tem. Ah, tem, tem, tem. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Ótimo. Acendendo. Estou vendo uma fumaça dentro dessa torre. Não me diga que você não está lá. Eu estou, rapaz. O que é isso? Novato, está aí? Estou sim, mano. Estou sim, mano. Estou aqui. Finalmente. Eu venho tentando falar com você há um tempo. Onde você estava? Desci para pegar lenha. Não demora tanto assim só para pegar umas lenhas. Encontrei um cara que trabalhava na torre de rádio. Encontrou o quê? O cara que cuida daquela torre de rádio aqui perto. Isso sobre ontem. O que você quer dizer? Está me tirando agora. O que você quer dizer? Aquela torre de rádio está fora de serviço faz anos já. Era um fantástico. Fui fechado anos atrás, depois que um rádio fritou todo o sistema e o preço do reparo foi considerado muito alto. A data de reparo foi adiada até a próxima grande verba. Algo que não vai acontecer muito cedo, segundo o Itch. Então, com o que eu acabei de falar? Olha só o que você está dizendo. É verdade. Pode ser algum outro desses idiotas preparando alguma peça em você. Ele sabia meu nome. Sabia seu nome? Você acha que ele anda te escutando? É possível de qualquer modo se disfarçar de funcionário. É estritamente proibido com um acordo com a política do parque. Na próxima vez que ver ele, pega as informações dele. Eu tiro uma foto. A gente precisa entender isso. Beleza. Enfim, estou vendo que você já... Já o quê? Boa noite. Já o quê, mano? Gente, mas como assim foto? Eu não consigo simplesmente tirar uma foto assim do nada. Não tem uma câmera. Será que se eu largar a minha... Não, mano. Não dá pra tirar uma foto, ó. Eles falam, tira a foto. Tira a foto. Não tem como. Tá, enfim, ó. Vamos dormir. Aí vai acordar de madrugada com medo. Quer ver? Estou me cagando já. Minha inquitude começava a crescer cada dia que passava. Então, quando eu terminei naquela noite, disse a mim mesmo que era apenas uma mudança de ambiente. Que eu precisava me acostumar. A estranheza que eu vi na floresta não era suficiente para causar alarme. Mas isso ia mudar muito em breve. Duas noites depois. 9h18 da noite. Tá chovendo. Novato, tem um minuto? Claro. Boas notícias. O QG acabou de me falar que nós temos uma atualização do sistema de computador. Me diz que eu te avisasse. Eles falaram que é uma atualização importante de segurança. Chega de curiosos, eu acho. Como atualizo o computador? Bem, para ser honesto, essa tecnologia nova não é muito a minha praia. Ouço dizer que esses computadores provavelmente vão tirar todos os nossos empregos no dia. Verdade. De qualquer forma, por enquanto, uso o console para executar a nova... Olha a atualização do sistema. Eu tenho certeza que um jovem como você entenderia isso. Obrigada por me informar. Não entendi nada. Como é que eu atualizo o sistema? Não sei atualizar o sistema. Eu tenho que apertar... Eu tenho que botar toda essa letra ali? Deve ser, né? C, H, K, U, P, D. P, D, P, D, P, D, P, D. Três updates. Um update por serviço de repórter. Segurança. Eu achei que é um. Não? Dois? Três? Agora eu não sei. Ah, eu acho que eu tenho que botar o código. Dezoito zero três. Também não? Legal, não sei fazer. Eu não sei fazer. Eu vou botar esse código aqui, ó. Quatro, três, quatro, meia, zero, oito, quatro. Bolenada, Jesus! Tá, peraí. Vamos fechar e fazer de novo. Help. Update. Preze o código. Ah, era o código! Eu não lembro mais, gente, o código. Ah... 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 Não sei o código. Eu vou botar aqui. C, H, K, U, P, D. Agora, será que ele vai dar o código? Que é aquele ali? Quatro, três, quatro, meia, zero, oito, quatro. Não é. Então, eu vou gravar esse número, mano. Eu acho que tem que ser do outro jeito, entendeu? Vou gravar esse número. Ah, Roberta. Mano, se eu fizer errado, eu vou me demitir do trabalho de... Legal, eu escrevi update errado, pra vocês terem noção. Ó, agora o código. Quatro, três, quatro, meia, zero, oito, quatro. Agora deu! Graças a Deus. Eu já tava me demitindo. Please enter e ative line. Enter. Não? Ah, agora deu. Eu apertei a mão de botão e funcionou. Se eu não botei vírus... Eu botei vírus. Eu queimei o bagulho. Eu queimei o bagulho. Cadê minha lanterna? Cadê minha lanterna? A energia caiu. E a minha lanterna eu enfiei aonde? Graças a Deus, tava no lugarzinho, guardadinho. Se a energia caiu, eu tenho que ir lá no gerador. Não tenho. Eu tenho que ir lá. Nossa, véi, que medo. Que medo, mano. Mano, vai aparecer aquele véio lá, não vai? O fantasma. O gerador tinha ficado sem gasolina. Ai, rapaz, eu vou ter que ir lá na casinha. Por favor, eu não quero levar susto. Eu me enxerguei na chuva. Por favor, eu não quero levar susto. Não me assuste, não me assuste, não me assuste. Não me assuste, por favor, ninguém me assuste. Eu sou muito jovem. Eu sou muito jovem para me assustar. Eu não quero levar. Adeus. Eu estava ficando com frio e precisava mijar. Prova, véi. Por que é mijar, mano? Tanto lugar para tu mijar. Por que é mijar? A porta estava aberta. O que é? Eu não posso fazer barulho com o termígio? Ah, a porta estava aberta. A porta abriu. Nossa, a porta está transparente. Tchau, adeus. Adeus, 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 adeus. Adeus. Adeus mesmo. Eu não quero ficar ali embaixo. Uma semana depois. O tempo passava voando. O gerador de Conor estava sob manutenção e por isso eu tinha que cobrir a área durante dois dias. Quando não havia incêndios, a única coisa que eu fazia era chegar o Conor duas vezes por dia. Essa pode ter sido a única vez que conversei, a não ser que eu estava falando sozinho. Duas e trinta e quatro da manhã. Temos outro. Eu sei que é tarde, mas você vai querer ver isso, Jack. Jack? Jack? Eu preciso que você acorde. Tá na escuta? Vai o quê, mano? Jack, você me escutou bem aqui, Conor? Não tenho energia para fazer isso agora. O que aconteceu? Eu estava arrasando aqui, trabalhando naquele velho gerador de lixo e agora estou vendo isso. Estou vendo outra fumaça ao meu oeste. Parece que nós temos outro acampante. Parece que é no seu setor. Você consegue ver o acampamento do seu lado? Deixa eu ver. Ah, eu vou ter que ver o acampamento do meu lado. Tá. Cadê meu binóculos? Primeiro lugar, liga... O que foi? Quer saber? Não tenho coragem de cuidar disso nessa noite de merda. Vou deixar você resolver isso. Se eles não fugirem dessa vez, pega as fotos e os documentos de identidade deles. E se as coisas piorarem, não hesite em pedir ajuda para o QG. Me atualize amanhã de manhã. Vou ir dormir. Ah, legal. Ele falou assim, vai com Deus e só vai, né? Por que a luz não acende? Eu consigo... O que é isso? O que eu fiz? Eu consigo... Ah, eu abri... Ah, legal. Eu abri a porta. Eu podia fazer isso? Como é que eu fiz isso? Enfim, deixa quieto. Cadê o binóculos? Cadê a fumaça? Ali. Aquela fumaça lá. Hum, vamos analisar. Hum... Eu não sabia o que fazer com isso. A única coisa que fazia sentido na época era conseguir provas disso. É, estão fazendo macumba e matando uma pessoa? É... Vou tirar foto. Meu Deus, mano. Olha macumbando ali, velho. Puta que pariu! Sai, 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 se esconde lá debaixo da cama. Dá pra não se mexer, caramba. Meu Deus, apaga a luz. Apaga a luz que nós vamos analisar. É hora... Para a luz que você pode ver, eu vou fazer com isso. Vai essayer do que pede a luz. Você pode, ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que eu devo fazer? Eles continuam... Ai, o cara tá ali. Puta que me pare, o cara tá ali. O que eu vou fazer? O cara tá ali, mano. O que eu vou fazer se eu quero dar ali, mano? Vou enfrentar ele. Vou falar, cadê sua identidade? Não tem como eu tacar fogo nele, alguma coisa do tipo? Se a gente tacar fogo nele, tá... O spray. Minhas mãos estavam cheias. Não, larga isso. Pega o spray. A gente traga o spray nele. Vamos sprayzar ele. Vem cá, filha de uma égua. Aqui, ó. Te sprayzar. Aqui, ó. Gente, vai! Ai, 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 ai. Ai, não sei se foi uma boa ideia. 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 Estou arrepiada. Estou arrepiada. Sai, 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 sai. Ele foi mais forte que eu. Por um pouquinho. Eu me escondia no banheiro e estava tudo certinho. Eu tive que correr. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ele não vai me alcançar agora. Ele não vai me alcançar agora. Ele não vai me alcançar agora. Eu estou correndo. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Fecha a porta. Eu fechei a maldita... Eu achei que eu tinha fechado a maldita porta, entendeu? Saca, mori, saca, saca, mori, saca. Saca, mori, saca, saca, mori, saca. Saka-saka-saka-saka Mori Saka-saka Mori Saka-saka Mori Saka-saka Eu sei o que Olha, gente, eu vou abrir isso aqui e você ir correndo. Eu acho que eu peguei a trilha errada! Ahhhh!! Saca-saca... Saca-saca... Saca-saca-saca Agora eu vou por baixo, eu vou por baixo, vem que tá correndo tão devagar velho. E não corre tão devagar assim, pelo amor de Deus. Por que tá tão devagar? Tá tudo escuro. Tá tudo escuro, minha gente. Minha gente, tá tudo escuro. A culpa não foi minha. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Mano, que ódio! Rapaz do céu, ele tá vindo! Meu Deus do céu, socorro! Meu Deus do céu. Ai, meu carro! Ah! Mete o pau, mete o pau, mete o pau! Mete o pau, mete o pau! Enquanto adrenalina... Não li, não li, não li. Eu só quis acelerar. O conforto estava no meu estômago. Mesmo que muitos anos tenha se passado de experiência me perdieço de vida em memória... Minha família pensou que eu está vivendo tudo isso. O que não, com os caráter. Mas eu sei que eu vi, real ou não. Depois de ano terceiro, aquela floresta pode virar o lar de atividades ilegais. Então, se algum de vocês planeja acampar em breve, por favor, se cuidem. E como é que eu saio daqui? Tá tudo escuro. Nossa, eu tô dirigindo. Mano, eu nem li o texto antes. Eu nem li o texto antes, mano. Foi horrível. Olha, traumatizante. Beijo na bunda, Labrador Sivaco e até o próximo jogo. Que demore.